E aí galera, hoje eu vou fazer a troca de bateria desse relógio aqui, que é um Cássio G-Shock GG1000. Ele é da linha Moon Master. Como vocês podem ver aí, nessa parte aqui do módulo inferior esquerdo, está indicando uma pilha piscando ali, bateria fraca, bateria terminou e tal. Então eu vou fazer essa troca de bateria agora aqui, para vocês poderem ver. Não era um vídeo que eu pretendia fazer, mas o dono desse relógio aqui apareceu para mim, perguntando se eu poderia trocar a bateria para ele. Então, deu a ideia de fazer o vídeo para vocês. Antes de começar o vídeo, galera, eu queria pedir para vocês que vocês dessem uma olhada na loja aí do canal. Lá tem bastante coisa interessante, tem vários modelos lá de relógios masculinos ou femininos. É só vocês darem uma olhada, o link, é o primeiro link que vai estar aparecendo na descrição para vocês. E caso vocês tenham interesse, gostem e queiram comprar qualquer relógio que estiver lá na loja, vocês vão estar ajudando diretamente no crescimento aqui do canal. Para poder fazer a troca de bateria desse relógio, eu vou precisar dessas ferramentas aqui. Silicone, para poder ajudar na vedação, bateria, aqui é uma Panasonic 2016 de 3V, eu ainda não sei se ele usa essa bateria ou a 2025. Na verdade, eu estou na dúvida, eu só vou saber depois que eu abrir o relógio. Uma chave Allen, nesse modelo em específico você vai precisar dessa chave aqui, mas na grande maioria você não precisa. Eu já vou mostrar onde você vai usar essa chave ali. Chaves de uso geral, né? Philips e uma fenda pequena. E pinça, para manusear alguma coisa com mais precisão. Eu tenho uma de aço, com a ponta bem fina, para dar uma precisão maior. E uma plástica, tá? Para fazer um serviço, um manejo, né? Mas alguma coisa assim que não requer tanta precisão. Agora, com o relógio já em mãos, vamos fazer a parte para poder abrir aqui. Vocês devem estar olhando essa pulseira aí, a transparente e tal. Ela não é original do relógio, ela foi adaptada aqui. O dono desse relógio comprou essa pulseira transparente e colocou aqui no relógio. Tá? Não é original. A original desse relógio aqui é uma pulseira beige. Esse relógio só sai de fábrica com as pulseiras beige, verde e, se eu não me engano, uma preta. Não existe esse modelo de relógio com essa pulseira transparente aqui. Ele comprou a parte e colocou nesse relógio aqui. Vamos começar. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar esses limitadores aqui. É aí onde vai entrar a chave Allen, para você poder tirar. Isso aqui é parafuso mesmo, não é fake. São parafusos para poder prender esse limitador que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Vamos ver se já dá para sair na mão aqui. Não. É um parafuso e o outro é o contra, né? Tá vendo? É um parafuso mesmo, de verdade. Tem rosca e tal. Os relógios falsos desse ali, eles usam... É... Não é parafuso, é só a pontinha, a carinha dele aqui, que é parafuso. E só é enfiado nesse buraco aqui. É um pino, né? Que vai até o final. Esse aqui não, esse aqui é parafuso. Ele realmente é rusqueado na caixa do relógio. A primeira parte está fora. A primeira parte da pulseira, né? Como vocês podem ver aí, ó. Ela foi diretamente adaptada no relógio. Aqui é o limitador, também em borracha. Bem flexível, ó. Aquele parafuso, ele é rosqueado. Aqui, ó. Na caixa do relógio. Aqui, essa parte mais móvel que vocês estão vendo aqui, é o bezel dele, ó. Tá vendo? Como ele fica bem mais maleável. Essa aqui é a parte do bezel dele. Só não sai aqui na mão, porque tem que tirar esses contrapinos aqui. Não é necessário eu mexer nisso agora. O outro lado está fora. Nada de diferente aqui. É perfeitamente igual. Agora vamos abrir o relógio. Já tirei as pulseiras e tal. Folgou um espaço bem grande aqui para eu poder trabalhar. Você pode usar a chave Philips pequena ou então a fenda menorzinha. Mas eu gosto de usar mais a Philips porque ela me dá uma firmeza maior para eu poder trabalhar aqui. Lembrando que para você tirar, você tem que fazer, tirar ou botar, tem que fazer sempre o cruzado, tá vendo? Eu tirei daqui, fui para cá. Agora eu vou para cá, vou para cá. Para botar a tampa, né? Para botar a tampa, né? Para afusar, exatamente do mesmo jeito. Sempre apoia aqui, ó. Com o dedo, a tampa do relógio. Para ela não ficar forçando os parafusos. Se apoia ela aqui, pressionando ela para baixo. Até que você consiga tirar todos os parafusos. Ó, tirei os quatro parafusos. Aí sim você solta a tampa. Essa parte aqui requer um certo cuidado, né? Que agora o relógio está aberto. Tirou a tampa. Ó, tá vendo? Os conectores e tal. Tenta colocar sempre na mesma posição. Aqui você já consegue ver uma sujeira, alguma coisa aqui. Parece ser silicone mesmo. Tem bem pouco. Então, você já dá logo uma limpeza aqui. Uma limpeza bem primária. É silicone mesmo. Aquele que vira uma borracha, né? Agora você vai tirar essa proteção aqui. Que é uma das várias proteções que esse relógio... Ó, mais outro pedacinho de silicone aqui. Uma das várias proteções que esse relógio aqui vai ter. Que ele tenha contra impacto e tal. Ó, tirou. Procura deixar sempre por aqui, ó. Os parafusos. Coloca em algum lugar que você consiga pegar rápido, né? E não tem o risco de perder. Eu aqui do outro lado aqui. Não está aparecendo na câmera, mas eu tenho um copinho. Onde eu guardo os parafusos que eu vou tirando. Já consigo ver que não é a bateria que eu estava imaginando. O relógio usa duas baterias, tá? Eu pensei que era aquela 2016, mas não é. Eu não estou com o computador aqui próximo. Eu poderia ter olhado no manual, né? Online da Cassio. E iria descobrir a bateria. Mas beleza. Eu não tenho essa bateria aqui. Aqui, eu vou tirar ela. Vou tirar as duas baterias. Vou entregar para o dono e vou pedir para que ele compre, né? Duas baterias dessas aqui novas. Traga para que eu possa fazer a troca delas. E vou dar continuidade no vídeo. No caso, eu vou parar. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. E quando eu voltar, quando eu retornar com esse vídeo. Ele já vai ser para colocar as baterias novas e tal. Aquilo tudo que vocês já imaginam. Para vocês, vai ficar tudo no mesmo vídeo, tá? Mas, com certeza, esse serviço aqui, até ele encontrar essas baterias corretas aqui, vai demorar aí um ou dois dias. Mas, para vocês, vai ser nesse mesmo vídeo. E aí, galera. Voltamos. Agora, da onde eu tinha parado na primeira parte do vídeo. Como eu tinha falado, né? Eu tive uma surpresa aí com a bateria. Que não era o que eu imaginava que era. Então, agora, depois de ter comprado a bateria, né? Na verdade, não fui eu. Foi o dono do relógio que comprou. Vamos fazer a troca dessa bateria agora. Vamos logo colocar aqui. Como eu sempre digo, galera. Essa é a parte que você tem que tomar o máximo de cuidado possível. Que é a parte que o relógio está aberto. Tá? Para você não deixar cair nada no interior do relógio. Ou bater. Nada que você tira na pancada. Nada que você tira batendo. Tá? Tudo o encaixe tem que ser certinho mesmo. Nada pode entrar na marra, não. Beleza? Feito isso. Colocou as duas baterias no lugar. Vai fechar o compartimento aqui. Dar a bateria, ó. Verifica o encaixe dela. E se foi certinho. Como eu sempre digo, é verificar antes de fechar o relógio o funcionamento do mesmo, né? Como vocês podem ver, ó. O relógio está funcionando. Tá vendo aí, ó. Inclusive, ele fica uma mensagem aqui dizendo open, né? Avisando que o relógio está aberto. Mas o que interessa é que ele está funcionando. A borracha de vedação soltou aqui. Soltou não. Na verdade, saiu do lugar onde ela fica encaixada. Mas isso não é problema. É só você colocar no lugar sem esquecer, lógico, de colocar o silicone, né? Eu vou dar uma verificada aqui. Pra ver se está tudo certo. Se ele encaixou tudo certinho. Depois eu vou fechar o relógio. Agora, como eu tinha dito, vem a parte de você poder passar o silicone onde vai a guarnição, né? Eu gosto de fazer assim. Eu gosto de passar aqui, ó. No lugar onde o o-ring vai. Pra poder dar uma vedação melhor, né? Então, é bem simples. É só você ir passando o silicone. Evita deixar o silicone passar pras partes, né? Que não vai ter a borracha nem nada. Tenta passar o silicone exatamente ali onde o o-ring entra, tá? O macete pra você não deixar o silicone, vamos dizer assim, transbordar, né? É você nunca botar muito na pontinha da chave ou do palito. Seja lá o que você for usar aí. Bota só um pouquinho. E vai espalhando. Tá vendo? E quando você botar a borracha aqui no lugar dela e fechar a tampa, apertar e tudo mais, a borracha vai se expandir. Toda hora eu tô saindo do foco da câmera aqui. A borracha vai se expandir e vai ajudar a espalhar esse silicone que você acabou de colocar aqui. Por isso que é interessante que você evite, que você evite passar muito, muito. Porque aí quando a borracha esmagar aqui, né? Que ela se expandir, vai silicone pra dentro do relógio, vai ser uma lambança só. Apesar que eu nunca ouvi dizer que estraga a máquina e tal, isso, aquilo, outro. Mas assim, eu prefiro não arriscar. Eu prefiro não arriscar. Tá? Então, vai de cada um. Eu, eu não arrisco. Eu boto sempre só no lugar onde o o-ring vai mesmo. Vou dar uma limpadinha aqui pra tirar o excesso. Agora você vai colocar o o-ring no lugar dele. É só você apontar. Aí depois você vai guiando. Ó. Que se ele não tiver estragado, se esse o-ring não estiver estragado, ele encaixa perfeitamente. Sem você precisar fazer muita coisa. Viram? Encaixou. Tá vendo essa parte meia brilhosa onde tá o silicone. Bota o adesivinho no lugar dele. A preferência tu usa uma pinça pra dar uma precisão maior no serviço. Que de repente o outro cara que for abrir, né? Pra ele ver o sistema aqui pra você dar o start, né? O reset na bateria. Tampa sempre o seu potinho de silicone. Não faça igual eu. Deixei aberto pra você esbarrar e derramar tudo. Coloca a borrachinha. Esse aqui é um dos sistemas de amortecimento de impacto que o G-Shock tem. Dentre vários aqui dentro, ó. Esse branco aqui é um deles. A máquina tem essa proteção, essa proteção aqui, essa aqui em aço e tem uma outra em volta do módulo inteiro, tá? São várias camadas de proteção que o relógio tem. Veja como ele fica tudo fechadinho. Agora vem a parte fácil, né? Que é você fechar o relógio. Verifica sempre a tampa se tá na posição certa. Eu sei que tá na posição certa porque eu já deixei o relógio na posição certa pra poder fechar ele. Então, bota aqui porque se você colocar na posição errada, os conectores não batem. Principalmente esse daqui que é relacionado a essas molinhas aqui do alarme. Então, você vai fechar. Ela vai ficar meio a bamba mesmo por causa da molinha que tá aqui embaixo. Então, não se preocupe. Agora você aperta com o dedo aqui. Vem com os parafusos. Essa primeira parte aqui que você vai apertar, não aperta o parafuso não, tá? Você só aponta ele só pra tampa não ficar solta saindo do lugar e tal. Bota aqui, ó. Eu não estou apertando. Só apontei, tá vendo? Assim, a tampa se mantém no lugar dela. Vou lá. Boto o outro parafuso. Lembrando sempre que quando você for tirar ou apertar essa tampa aqui, sempre faça o serviço em cruz, né? Assim e assim. Nunca do mesmo lado. Tá? Nunca do mesmo lado. Sempre em cruz. Assim você não força nenhum parafuso. Dá mais outra verificada, ó. Se o relógio tá funcionando. Reparem que agora tá escrito H7. Que é a função pra você ajustar o ponteiro analógico dele. Mas beleza. Agora sim, que você já apontou, já verificou se o relógio tá funcionando mais uma vez e tal. Agora você começa apertando a tampa, né? Sempre em cruz, como eu falei pra vocês. Como vocês já apontaram anteriormente, então, aqui você não vai precisar nem fazer muita força. Que na verdade não precisa mesmo. Você não precisa apertar até espanar o parafuso. Ele encostou. Minha mão deve tá aparecendo aí na câmera, mas não tem jeito não. Então, você vai apontar o parafuso. Quando você sentir que ele encostou, né? No final, você só dá mais um torquezinho que já é o suficiente. Não precisa apertar até espanar os parafusos. Eu já vi isso acontecer. Já peguei relógio com os parafusos espanados. Isso aí aconteceu porque o cara apertou muito, né? A pessoa que mexeu antes apertou muito e não conseguiu tirar. Aí espanou o relógio. Não tem muito o que fazer não, galera. Quando isso aí acontece, espanam o parafuso aí. Eu mesmo não sei o que fazer pra ajudar o dono desse relógio. Aqui, ó. Só tô dando mais uma. Confere. Tudo apertadinho. Lembra sempre de limpar, tá? O relógio não entrega todo emporcalhado aí pro teu cliente. Aqui, no caso, é um serviço mais particular, né? O dono do relógio já é um velho conhecido meu e aqui do canal. Mas, mesmo assim, você tem que manter o padrão. Se você trabalha com isso, você ganha seu pão aí com isso. Então, quanto melhor você fizer o seu serviço, mais bem reconhecido você vai ser. Então, um dos detalhes chaves aqui é você limpar o relógio. Ele não vai entregar todo emporcalhado e tal. Até porque esse silicone é que sai depois, mas a primeira impressão é que fica. E você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Beleza? Limpei tudinho. Os daqueles aqui do cantinho, eles vão sair com o tempo mesmo. O paninho não alcança lá. Mas o grosso, já tirei. Como vocês estão vendo aí, a loja funcionando tranquilamente. Faz o teste de função. Como eu sempre falo. Outro teste que você não pode deixar de fazer é a luz. Como vocês estão vendo, a luz está funcionando perfeitamente. Tudo em ordem. Agora é só montar a pulseira. Ajustar a hora e entregar para o cliente. Aqui, agora eu vou fazer o serviço ao contrário. Tirar só as ferramentas daqui para não me atrapalhar. Vou começar a montar. Botar a pulseira. Lembrando que essa pulseira não é a original dele. Ela foi comprada posteriormente e adaptada aqui. Botar o parafuso. De início, você aperta com a mão, tá? Não vai apertando direto com a chave não. Que você pode espanar o parafuso de alguma forma. Tá aí, ó galera. Coloquei a pulseira no lugar sem maiores problemas. Agora eu vou ajustar a hora e entregar para o cliente. Eu queria avisar vocês que esse vídeo aqui faz parte de uma playlist que eu montei aí no canal. Lá você vai ver diversos vídeos como esse aqui. E esse relógio também está na playlist de G-Shock. É só vocês clicarem nos cards que aparecem aqui, ó. Vocês vão ser direcionados diretamente para essas playlists. E se você gostou desse vídeo aqui, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, interage com o vídeo de qualquer forma. Que é bastante importante para o crescimento aqui do canal e para a divulgação do trabalho que é feito aqui. Vocês ajudam muito quando vocês simplesmente dão o like de vocês aí. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Não vou mostrar como faz o ajuste da hora porque já tem vídeo meu fazendo isso aqui no canal mesmo. Como eu disse, é só você acessar a playlist que deve estar aparecendo para vocês aí o card. Não se esqueçam de fazer isso que eu acabei de comentar com vocês aqui. Comentar, curtir, compartilhar e coisa e tal. Dá uma olhada na descrição do vídeo. Se possível, acessem lá o link da loja aqui do canal. E se houver interesse, podem ficar à vontade em comprar qualquer relógio lá da loja. Assim vocês vão estar ajudando o canal imensamente. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.